Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago um vídeo chato de gravar e não é só de gravar, é de fazer porque eu hoje vou organizar toda a minha roupa desportiva e tenho algumas peças casuais aqui em Lisboa porque, como vocês sabem, eu e minha irmã vamos agora mudar de casa, está quase e eu vou de férias, portanto, eu quero já deixar isto tudo arrumado para quando voltar para Lisboa de férias só levar tudo o que está aqui para a casa nova. Portanto, hoje vocês vão-me ajudar e vão-me assistir, vão-me fazer companhia enquanto eu oro nisso, tudo o que eu quero, o que eu não quero põem malas de viagem já para depois voltar para a casa nova portanto, se vocês querem fazer companhia, é só continuar e assistir. Portanto, eu até tenho vergonha de mostrar o estado do meu quarto eu ainda não vou mostrar o outro lado, para já este é o lado do armário eu não tenho espaço nenhum, está tudo a monte e está terrível, malta, eu sei. Quero só mostrar em pormenor como é que isto está, estou com a câmara de blocos tenho aqui esta bagunça toda, está aqui o outro lado tenho aqui vestidos das minhas primas que lhes oferecemos vamos lá para o Louvre, elas vão passar uns dias connosco portanto, olha só, o chão está assim, uma confusão a cama já está com alguma roupa que eu já estive a pôr está tudo uma confusão, as mesmas cabeceiras estão cheias isto tudo é para ficar arrumado hoje. portanto, vamos começar eu acho que a primeira coisa que eu tenho de fazer é tirar se calhar isto tudo daqui isto tudo daqui tenho aqui alguns produtos em baixo tenho aqui lençóis que eu nunca mais vou utilizar vamos começar então eu precisava de um chapéu de chuva e ele estava aqui pendurado para vocês verem a tralha que eu tenho aqui acumulada aqui em baixo já não tenho roupa já tirei basicamente tudo cá dentro lá está, eu estava a dizer isto vai para a goveia estas calcinhas de fato também que eu utilizo muito isto são acessórios de bala também vou deixar aqui para arrumar na mala viagem que não vale a pena estar a montar porque já está tudo junto portanto, tenho aqui um cinto, um caderno tenho que organizar isto tudo que são produtos, coisas que eu não utilizo tanto e agora vamos então a este lado eu acho que os casacos vou deixá-los pendurados os que eu sei que tenho que ir para goveia os que ficam cá tenho que organizar isto tudo deixa-me ficar isto para lá porque senão eu não caio em cima da cama basicamente o que eu vou fazer é que eu tenho aqui uma mala de viagem grande e eu vou pôr roupa de esporte que eu quero ficar com ela mas que não vou utilizar nas férias vou colocá-la toda dentro dessa mala que já fica aqui arrumada para depois ir para a casa nova portanto, é isso que eu vou fazer agora é ver o que é que eu quero e o que é que eu não quero camisolas quero esta camisola é super feinha só que eu utilizo-a no inverno para pôr por baixo das camisolas portanto, eu não a vou deitar fora porque eu por acaso utilizo-a imenso portanto, t-shirts também vou utilizar tenho que fazer mesmo aqui um montezinho portanto, vamos lá começar por isto na mala de viagem está aqui um chinelo desta mala de viagem esta mala de viagem da minha tia isto deve ser uma das miúdas isto é minúsculo já vem cabendo nem a uma nem a outra portanto, vou agora colocar aqui a roupinha então para começar calças de fato de treino também tenho aqui eu comprei estas calças de fato de treino elas estão em ótimo estado só que eu nunca as utilizo eu nunca utilizo estas calças por serem roxas mas estão em ótimo estado portanto, eu vou guardá-las e ainda lhes vou dar uma segunda oportunidade porque elas estão novas portanto calções tenho aqui imensa coisa que dão um imenso jeito na dança vocês não têm emoção com a quantidade de roupa ou seja, eu tenho este vestido t-shirt que nunca utilizo comprei e nunca utilizo portanto, vai-te aqui para as ondas que nunca utilizo este casaco era da Glória ela nunca utilizava passou por mim utilizei uma ou duas vezes e nunca o utilizei portanto paz ou onde nós não o utilizamos utilizo sim, senhora mas acho que isto pode ser daquelas camisolas que voltam para a Gouveia porque sinto que o tempo vai aquecer portanto onde é que eu vou para a Gouveia? que eu já não tenho quase espaço nenhum, malta deixa eu fazer espaço para aqui pronto, a Gouveia vem para aqui tenho este fato bem da Adriana que nunca mais lhe devolvi e estou-lhe sempre a devolver portanto vou pôr isso para ali para eu devolver à Adriana eu tinha feito um Q&A para vocês porque eu estava aqui a organizar a roupa portanto vamos fazer agora o Q&A enquanto estou a arrumar a roupinha deixa-me buscar portanto, como eu estava a dizer eu não sei se estou muito clara como eu estava a dizer vamos então fazer um Q&A enquanto eu estou a arrumar esta roupinha toda e a primeira pergunta é como é que com que dinheiro vou sustentar a casa? portanto para quem não sabe eu estou na faculdade como é óbvio mas estou já no meu último ano mas eu tenho um part-time que é dar aulas e também tenho este part-time que é Youtube portanto para já é com esse dinheiro que eu vou sustentar a casa as despesas a comida é com esse dinheirinho com o meu trabalhinho ou seja estou a trabalhar dois estou a fazer dois trabalhinhos o que não é fácil mas tem que ser por enquanto portanto quando que eu lhe a faculdade vai ser em junho julho desculpem vai ser em julho quero ver se consigo arranjar então mais trabalhinhos a dar-los aqui para o lado de para os lados de Lisboa margem sul portanto ando boa nada à procura dicas para quem quer trabalhar e estudar ok a minha dica é saber-se organizar muito bem não aceitares uma coisa que tu achas que tu não consegue fazer porque ficou uma altura quando eu estava a trabalhar e a estudar e ainda estou a fazê-lo mas ficou uma altura em que eu já não estava bem eu já não fazia as coisas em condições na faculdade eu já não fazia as coisas em condições no trabalho eu já não estava bem lá nenhum porque simplesmente não estava a conseguir organizar portanto a minha primeira dica é saber-se organizar em condições porque se estives a trabalhar se estives a falhar na faculdade ou se estives a falhar no teu trabalho é porque não vale a pena tens de estar a escolher uma das coisas para fazer-se em condições portanto é esse o meu aconselho basicamente qual é o teu animal favorito? se for um animal selvagem eu gosto muito de gosto muito de ai está a faltar o nome de girafas se for um animal de estimação sei de ver que é um cãozinho alguém está aqui a perguntar restaurantes em Viseu que eu recomendo eu recomendo alguns olha eu gosto muito de descobrir há pouco tempo o 100 papas na língua eu adoro aquele restaurante para quem gosta de carnes naturadas e carnes vermelhas eu aconselho imenso aquele restaurante é ótimo e os acompanhamentos também são ótimos eles têm um bocadinho de tudo pura de trufas pura de castanhos e depois o menu também vai mudando conforme a estação do ano para se encontrar com a estação do ano que eu acho bastante engraçado também portanto 100 papas na língua aconselho depois o Dux adoro o Dux depois a fábrica acho-vos nos top 3 de Viseu o Dux a fábrica não 100 papas na língua o Dux e a fábrica bem malta esta é ainda a situação temos aqui tudo a mala esta mala não sei a quanto é que vai fechar vou organizar na mesma e nem que seja pôr numa segunda mala mas esta é a situação de agora portanto vamos ver como é que isto vai ficar tem uma imensa coisa para fazer pela frente portanto vamos lá continuar malta eu já volto a dar notícias portanto isto ainda parece uma grande bagunça mas já tenho aqui isto é tudo que eu não quero e que vou dar isto é imensa coisa malta parece que não mas é imensa coisa tenho aqui esta mala basicamente chego com roupa de esporte pijamas também depois tenho aqui esta mala que é a minha mala de viagem normalmente de Gouveia Lisboa-Lisboa-Gouveia portanto vou encher isso e ainda está neste estado a cama cheia de coisas portanto eu tenho que começar a organizar isto tudo senão nunca mais me despacho olha só tenho que organizar isto este monte um monte ali também tenho que começar a organizar estas coisas todas esta mala de viagem está a barrotar e isto são coisas que tenho que voltar para a Gouveia que não vão ficar cá que não preciso de cá portanto está a barrotar vou ver se consigo fechar isto esta mala engana porque eu abria e na volta eu ainda tenho aqui bastante espaço para fechar vai gostar um bocadinho mas até se fecha bem porque esta mala é muito mais espaçosa do que parece portanto portanto em princípio consigo fechar sem problemas e eu quero já tirar esta mala dentro do quarto sem que não tenho espaço portanto esta mala vai da malta malta estes animais não me largam tenho aqui a Sophie agora tenho aqui a Rosie ninguém me deixa em paz portanto já temos aqui alguns casacos que são pipa Gouveia que não vale a pena tirá-los de cá tenho aqui algumas coisinhas que também tenho que organizar isto são sutiã e cuecas são sutiã e cuecas que vou manter aqui porque não vale a pena estar a retirar mas valerem já dentro das cestas para lá depois eu organizo aqui já está vazio depois aqui já tirei basicamente tudo as saias os valerem continuam lá temos aqui algumas coisas que têm de ir para Gouveia estes saquinhos também são coisas novas para a casa aqui também já está vazio portanto agora está tudo aqui em cima da cama e vou ver estas coisas que são mais coisas do que roupa em si portanto vou agora ver isso a roupa já está basicamente toda arrumadinha tirei agora o resto dentro do armário portanto tenho aqui produtos pijamas ainda algumas camisolas perdidas fones portanto já estamos quase na reta final malta portanto vamos agora eu vou se calhar para ir respondermos as vossas perguntas vou agora então ver alguns produtinhos que eu tenho nestas caixas nestes saquinhos ver o que é que eu não quero o que é que posso dar o que é que posso pôr eu vou é que isso é muito bom tenho aqui as fotografias que eu vou lá portanto vou agora retirá-las da parede e guardar então neste livre em que guardo fotografias de Instagram portanto é isso que vou fazer agora para não deixá-las cá porque eu não quero mesmo deixá-las cá portanto já acabei tenho aqui o pijama o pc uma selfie cama feita se bem que estas duas almofadas verdes devem vir comigo para goveia que não as vou utilizar e esta manta acho que também vem para goveia já tirei basicamente tudo daquele cantinho falta só organizar este cantinho que ainda não sabem o que é que vou fazer com aquela cangalha toda mal vocês não vão acreditar deixem-me tirar aqui isto mas esta mala de viagem tem basicamente a roupa toda que eu tinha cá de desporto e pijamas é só roupa desportiva e de pijamas para a outra casa espero que isto caiba toda só numa cómoda que é o que eu planei fazer na outra casa depois temos aqui então os armários vou-vos mostrar então deixa-me esviar isto para vocês verem o que é que ficou portanto temos aqui alguns casaquinhos que também vão para goveia uma caixa com algumas coisinhas que depois vou ter que acabar por encher estas coisas também vão para a casa nova só deixei aqui estas cestas porque isto é sutiãs e cuecas e isto é só meias portanto não valia para não estar a tirá-los das cestas acho que vão mesmo assim para a casa e depois neste armário aqui estava cheio de roupa malta tenho novamente vestidinhos e alguma roupa que vai para goveia depois tem aqui coisas que vão para a casa nova ou seja alguns livros a minha mochila esse pacotinho depois é para levar o adridor e a roupa de cama e estas coisas todas depois tem aqui este sacão de lixo de coisas que eu não quero e de lixo que andava a acumular pelo quarto portanto é isso malta o quarto até parece outro estou super feliz que finalmente acabei e eu quis mesmo fazer isto antes de ir embora para goveia de férias porque eu depois volto de goveia para cá e basicamente volto na quinta-feira ou depois na sexta-feira vamos começar a fazer mudanças para a casa portanto lá está eu quis deixar isto tudo mais ou menos organizado e feito para depois chegar aqui desmontar só as camas e essas coisas para não ter muito trabalho nesta parte de casa portanto eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo sem dúvida que eu adoro ter a vossa companhia enquanto tenho que fazer estas coisas chatas de organização portanto se vocês gostam deste vídeo e se gostam deste tipo de vídeos e se quiserem ter mais deste tipo de vídeos agora com as mudanças não esqueçam de comentar e dar um grande gosto aqui no vídeo um beijinho muito grande e vemo-vos no próximo vídeo tchau